Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag. Automecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. Partidores da Águia 4x4. E vocês já conhecem meu boné incrivelmente vermelho. Vamos falar de Mitsubishi. É isso aí. Somos uma oficina instalada no norte do Mato Grosso, em Sinop, há 19 anos. Exatamente. Eu cheguei no dia 30 de 1 de 2002. Inclusive esta é a senha do Wi-Fi da sala dos clientes. 3001-2002. Beleza? O que vocês querem é carro, né moçada? O que vocês querem ver é caminhonete. Então vamos correr para o abraço aqui logo. Vejam toda a elegância do menino chinês. Moçada, olha a categoria, a destreza, o profissionalismo do filho de dona Salete. Não troca por nada neste mundo. Né, Messias? Messias não. Né, meninos de neio? Olha aí, moçada. Triton 2018. Caminhonete de trabalho. Fazendo uma revisão light. Revisão light? Não, revisão light. Trocas de correias externas. A Triton tem duas correias PK aqui, viu moçada? Tem a do ar e a do hidráulico. Duas correias PK. Uma é 6 PK, outra é 5 PK. Vai aqui na frente. Duas correias. Câmbio caminhonete e câmbio manual. Certo? Câmbio manual. Vai fazer trocas. Já fez, né China? Todas as trocas aí. Então, beleza. Vou fazer a troca dos óleos dessa caminhonete. Dos lubrificantes, das caixas. Diferencial, caixa, câmbio. Ela tá com 57 mil quilômetros. Certo? Eu falei pro cliente, ó. Ele comprou ela com 48. Falei assim, com 48, com 50 mil. Faz a troca total dessas caixas. Falei, não pode fazer. Vamos zerar. Eu falei de 50 e 50. Ele falou, pode fazer. E o ministério já trocou, moçada. Já tá trocando. O que acontece, moçada? Eu tô sem secretária. E eu tenho que filmar aqui. Gravar os vídeos. Atender o telefone. Fazer orçamento. Entregar as peças. Filmar de novo. Tá sensacional, moçada. Eu gosto de contar nessa correria santa, beleza? E aí, moçada, é o seguinte. Hoje é uma quinta-feira, certo? Então, esse aqui vai ser o vídeo de sabadão. Então, daqui a pouco, pergunte ao mecânico netão. Muito bem. Aqui o meu Néstor Brin chinês já tá tirando aqui o fio de cabine. Olha aí, moçada. Olha o Zeba. Instalação Zeba do fio de cabine. E aí, Zeba. O Zeba me faz uma dessa aqui, ó. Certo? Aí, moçada, se tá mó instalado assim, ó. Tudo amassado. Claro que vai dar problema. Claro que vai dar problema. Isso é óbvio. Passa sujeira aqui. Suja todo o ar-condicionado. Beleza? Vamos. Vamos. Fazer uma troca de óleo do motor. Óleo do motor. Todos os filtros. Óleo de câmbio diferencial. E correia. Beleza? Aqui, moçada. Hoje, eu prometi que esse vídeo de hoje seria o vídeo da caminhonete do Silveira, certo? Da SW4 dele. A SW4 é incrivelmente preta. Seria dessa caminhonete. Só que não terminou o serviço. Você tá esperando uma peça chegar. Então, quando eu terminar o serviço, vai ser o vídeo dela, certo? Eu queria aproveitar pra falar pra vocês aqui, ó. E aqui temos a do Roberto Spitzera. Essa halux, essa garbosa. A prima da garbosa. O pessoal até pensa que é a garbosa. Eu até tava comentando o seguinte. Olha só, moçada. A minha caminhonete, vocês sabem. Tem esse Little Tree aí, americano. Certo? A minha, vocês sabem que tem. Lá. Já mostrei pra vocês, né? E olha a do Dirceu. Também tem o Little Tree. Aí a gente tava falando assim. Será que o Little Tree vai ser o cheiro oficial das garbosas? Falei, vai. Vou pedir esse Little Tree aí. Só pra colocar depois do serviço dentro da caminhonete. Beleza? E aqui, como vocês estão vendo, até pro Dirceu dar uma olhada lá no serviço, começou a revitalização. Dá uma olhada aí, moçada. Como já está... Ligação recebida, gravação interrompida. Muito bem. Como eu estava falando pra vocês, nós estamos aqui nesse exato momento dando... A revitalização já foi iniciada desde o momento que a minete tá no elevador, certo? Agora começou a parte de embelezamento. Ou como eu falei da garbosa, protocolo agne em perequietamento. Ó, peças de suspensão pintadas. As que serão trocadas, serão trocadas. E as que permanecerão estão aí, pintadas. Tão vendo? Aqui. Vocês viram o talento que o Flash Negri deu na caminhonete. Então eu queria mostrar pra vocês o seguinte. A caminhonete chega pra nós como a do Roberto. Dessa maneira. Explicar pra vocês o revitalização. Ela chega assim. A gente vai fazer o que agora? Vai fazer uma avaliação total dela. Vai tirar. Vai levar num lavador. Vou mandar dar uma lavada geral. Por dentro, por fora. Motor, por baixo. Tudo. Certo? Ele vem do lavador. Na do Dirceu. Foi o Dirceu que fez essa lavagem. Eu falei pra ele, manda lavar ela e me traz lavada já. Aí ele trouxe lavada. Só que chegando aqui, a gente precisa dar mais um talento. Como vocês viram. Olha o vídeo. Como vocês viram não. Vocês irão ver no vídeo da caminhonete. Certo? Olha esse vídeo aí. Olha um clipe. Lavante caminhonete, vou baixo. Aqui na oficina. Vamos lá. 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 Se inscreva. 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 A gente vai deixar a camionete. Se inscreva. 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 aqui. Se inscreva. é... Se inscreva. E... troca de... troca. dos... combustível. Então... vamos assim... vamos levantar ela. e... e... está armazenado. e... e... revitalização. mostra... camiseta. e... 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 tem... menino... e... 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 fazendo... olha... olha... que... e... da... olha... olha... e... e... olha... e... e... olha... e... e... olha... 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 e... olha... e... 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 e aí ó... agora saiu limpo ali maçada... e agora seu vermelhinho... e olha... Aí Muito bem, moçada Agora saiu limpo Agora vamos fazer a limpeza, ó Vai colocando óleo aí Pra dar uma lavada boa, bem lavada Bem lavada, beleza? Então é isso aí, triton fazendo Troca do óleo da direção e outras coisas Mas Então é isso, moçada Revisão light dessa triton A apresentação de como funciona A revitalização da águia Aí o carro do Spitzer Ela estava ali, aí colocamos ele aqui nesse elevador Pra liberar espaço Que a triton vai ter que sair agora Que já está pronta Já está finalmente ali a caminhonete Não deu pra fazer aquela Avaliação detalhada por causa da correria Como eu disse pra vocês, hoje eu estou sozinho Aqui literalmente Eu estou sozinho Aí eu trouxe o Miguel O Miguel Tem que ter mais trabalho Trouxe o Gabriel Trouxe o Gabriel pra me ajudar Então tem que ensinar o Gabriel Atender o telefone Mexer no sistema E hoje, justamente hoje O computador ali não inventou de atualizar Fiquei a maior parte da manhã sem computador Sem sistema Tudo pra ajudar E aí eu falei Cara, tem que fazer esse vídeo rapidão Ali senão vai ficar sem o vídeo de sabadão Que hoje é quinta-feira A gente tem que gravar as perguntas Então Se tudo der certo No próximo sábado Será o vídeo da Revisão Brutal do Silveira Combinado, moçada? E já que estamos enterrando O vídeo ficou legal Esse vídeo ficou top Falamos da revisão Da revisão dessa Hilux Da revisão dessa Garbosa Da revisão da Aliás, da revitalização das Garbosas Enfim Desta maneira então Já que estamos num vídeo top Surtidão Vamos começar agora Mais um Perguntas e respostas do BDA 4x4 Pergunte ao mecânico Netão A nossa alegria Fecha a porta aqui Gravando? Olha o Diogão aí Olha o Diogão 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 O sambista Vocês viram Vocês viram aí que tem samba no pé O Diogão tem samba no pé Mais um sabadão Começando O vídeo mais top do Brasil Moçada Como eu falei pra vocês O BDA 4x4 É o único Acho que é o único Dos únicos canais Que existe um vídeo Que é feito pelos inscritos Sensacional Como eu sempre falo No sábado Bom Espero que tenhamos Caminé de inscritos Pra colocar todos os sábados Certo? Hoje Tivemos essa Triton Que vocês acompanham o serviço dela E mais Vocês entenderam um pouco Como funciona a revitalização Aqui na Águia E tem sempre vídeo de inscrito E A pergunta dos inscritos Da semana E mais Participação Dos inscritos Moçada E hoje Não poderia Ser diferente Quem tá vendo aqui O netinho Olha aí Olha que beleza Moçada Olha o netinho Aqui Deixa eu pegar aqui embaixo Pra vocês verem Olha direitinho Olha aí Olha aqui O gênero pra mim Se tá Bem na câmera ali Tá Então olha ali moçada Olha aí Vocês tão vendo Presente do meu amigo Irmão Compade Alessandro Barbosa Do Pernambuco Pai das gêmeas Isso mesmo Pai das gêmeas Moçada Olha aí Que beleza Que beleza Né não moçada Alguém já me pediu Pra comprar Falou assim Eu compro Eu quero comprar um netinho Falei Calma Cocada Calma Antes de fazer netinho Pra vender Que que seja Da gente começar Comprar adesivo Gente Olha que o tanto Adesivo Gente Olha aqui Aqui gente Olha aqui Olha aqui Olha aqui Com a musiquinha Então tá bom Eu tô gravando Agora Quem quer participar Do vídeo Portanto Antes de fazer netinho Vamos comprar Quando acabar o adesivo A gente faz Outro brinde Que que vocês acham Muito bem Moçada E Como vocês viram aqui Meu pai Mandou fazer Num artista plástico Genivaldo Lá do Pernambuco Olha o vídeo Olha o vídeo Que as gêmeas As gêmeas As queridíssimas gêmeas Mandou pra mim Olha que interessante Oi tio neto Estamos com saudade Nós trouxemos Uma surpresa Pra você É pra o senhor A gente vai contar A contagem Inexasiva 5 4 4 3 2 1 O mini netão Que legal Ficou muito bonito E tio neto No vídeo de sabadão Eu quero ver Esse boneco Ao seu lado Tchau Beijo Logo logo vai chegar aí Tchau Beijo Coração Top né Muito bom Moçada O BDA O canal da família brasileira Como bem disse O Fred Falou Se tem um canal Que eu deixo meus filhos assistir É o BDA Eu deixo assistir Por isso nós temos que ter Muita responsabilidade E a concorrência Os outros canais Piram o cabeção Moçada Eles ficam falando Nossa como é que pode Vocês viram aí Olha aí um clipezinho agora Da Confeccionando a estatueta Aqui Confeccionando o netinho Olha aí Então moçada Vocês viram aí A construção da estatueta Top né Compadre Alessandro Gêmeas Aquele abraço aqui do netão Sensacional Sensacional Foi um dos Como eu falei pra vocês Foi um dos melhores presentes Dos últimos tempos Que eu ganhei Foi uma surpresa Daquelas que Quando chegou a caixa né Quando foi olhar assim E tal Tomei até um susto Quando eu olhei Falei Que isso aqui Que eu olhei meio de Tava meio assim Quando eu olhei Falei Um netinho Gente Se um netão é bom Imagina dois Netão e netinho Sensacional Gente Sensacional Beleza Fica hoje aí O Miguel tá aparecendo Fala a cabecinha dele aí Fica aí sentadinho aí Tá bom Não aparecendo nada Fica de pé aqui Pera aí Fica um pouco de pé Pra você aparecer aqui Vai Dá uma pitada aí Pessoal falou que gosta Quando você apita Apita aí pra galera Aí vai Mas só que aqui na oficina A mamãe não Rapidinho Rapidinho Vai lá Rapidinho Só uma pitada só Vai Tá Tá bom Agora pode sentar Você vai cair Você quer ficar aí? Hum Pra aparecer no vídeo? Uhum Então fica aí Vamos fazer junto o vídeo aqui Fala aí Se inscreve no canal Se inscreve no canal Fala aí Tão garbosa Tão garbosa Fala de novo O pessoal falou que gosta Quando você fala Tão garbosa Tão garbosa Não Fala mais alto Tão garbosa Fala Tão garbosa Tão garbosa É isso aí Muito bem Muito bem moçada Então é isso aí Miguel aí Carrado na orelha Hoje é vinte e sabadão As crianças vão aparecer Hã? Olha os amigos Tá de boa aí Na tela Ixi Não apareceu nada Não apareceu? Tá só uma ponteirinha Da cabeça deles Ai Então Vou arrumar aqui um pouco Agora dá pra ver Sua cabeça toda Amigo Então fala de novo Tão garbosa Tá escutando Tá escutando As vozes Tá Pode falar Que a pessoa tá escutando Lá Fala Tá escutando as vozes Sim Sim Né É Tão garbosa Tão garbosa Vídeo de sabadão É isso aí moçada Vídeo de sabadão É isso aí É isso aí É o vídeo de sabadão Muito bem Vamos lá então Primeira pergunta de hoje Netinho tá aparecendo aí Primeira pergunta de hoje Alderir Ferreira Neto Parabéns pelo trabalho Vê se pode me ajudar Tem uma SW4 Turbo Diesel Ano 2001 Ela tem uma folga Na coluna de direção Em terrenos com trepidação Volante trepida Uma folga na coluna Eu já peguei carro assim Viu Alderir Já peguei caminhonete assim Era a coluna com defeito Tá Eu não tô vendo Como eu sempre digo pra vocês Você falou trepidação Eu não estou vendo A caminhonete Certo Mas eu mandaria você ver A caixa de direção Certo Ver se a caixa de direção Não tá com folga Olha esse vídeo aí Olha esse vídeo Dessa caixa de direção Tá vendo essa folga aí Nos mancais É uma SW4 também Igual a sua 2001 Olha essa folga Nos mancais aí Tá vendo Nos mancais de fixação Nessa abraçadeira Então dá uma olhada Se não tem essa folga aí Mas se você sentir Uma trepidação Geralmente Vai ser Vai ser Problema na coluna Direção Não tem o escamoteável ali Tenta mudar de posição Coloca mais pra cima Mais pra baixo Vê se dá uma ajustada Beleza? E aí pode ser isso aí Geralmente é a coluna mesmo Amazon Amazon Sul Power Netão Você poderia fazer um vídeo No estilo Utilidade Pública Fazer uma relação De caminhonete diesel Onde você poderia indicar Qual o ano De cada fabricante Modelo você indica Estava de olho Um S10 2012 Mas viu o seu vídeo Falando da dificuldade De encontrar peças Na hora de existir Qual o ano Da Raylux Você não indicaria? Rapaz Boa ideia Viu Amazon Mas assim cara É melhor vocês Irem acompanhando O canal Que essas informações Estão todas no canal Certo? Eu falo das caminhonetes Que a gente sabe Que tem mais problema O ano 2012 É um ano O ano 11 e 12 Foi um ano Que várias caminhonetes Deu problema Inclusive a Raylux 2011, 12 e 13 Que tem os maiores problemas A 12 então A primeira A primeira geração Miguel A primeira geração Com o bico 6 fios A primeira geração Com esse bico Foi Foi Uma calamidade pública Uma trocação De bico Garantia Problema na oficina Que você trocava O bico aqui Um Aconteceu aqui Da gente Em uma caminhonete Deu até hoje Trocamos um bico Aí esse Essa caminhonete Trocou esse bico Aí queimou Mais um Queimou mais outro Queimou mais outro Foi a primeira caminhonete Que a gente fez Troca de bico aqui Era uma Raylux 2012 Queimou manual Aí queimou Quatro bicos da sequência E depois queimou O Comorail ainda Uma 2012 Aí depois eu descobri Que a caminhonete Tinha esse problema De esse BO nos bicos Vai queimando 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 Até que Resolve Aí eu Hoje Quando a gente vai mexer Nessa caminhonete A gente fala pro cliente Se eu tenho um ruim Eu tenho um bom Então a gente tem que trocar Esse bico E talvez os outros bicos Vai queimando Aí o pessoal fica sabendo Então a Raylux 11 e 12 E a 2011 É a única que saiu Nesse ano Essa injeção 2011 É a única desse ano Então assim Outro ano Que eu Não que seja ruim Se fosse para escolher Entre uma 11 e uma 12 Eu ficaria com a 11 O que pode acontecer Com a 11 É o que aconteceu Com a CS10 Talvez ficaria difícil De achar o bico dela Que só tem esse ano Mas bem que até hoje Nunca tive problema Como a Raylux Vende sempre muito bem Né Vende sim Em épocas normais Vende a média De 3.500 unidades Ou seja No ano 2011 Vendeu no mínimo Ou melhor No mínimo 40 mil caminhonetes Que tem rodando 2011 no Brasil Então Tem muita peça Para caminhonetes Nunca tive problema Nunca faltou Nem bico Nem bomba Nem nada Da 2011 Beleza Inclusive Dei no canal Um vídeo interessante Chamado Raylux 2011 Recuperação de furto Esse vídeo aqui Aí eu explico lá As diferenças Da 10 Da 11 E da 12 Eu acho que é nesse vídeo Mas de qualquer forma É um vídeo interessante Da 2011 Para você conhecer ela melhor Combinado Então a Raylux 1112 As que eu não indicaria Embora O bico 2012 Que já deu problema Ele já deu problema E hoje 2021 Com certeza Deve ter se trocado E já está o bico Mais atualizado Antonello Da Cibendi Boa noite Netão Parabéns pelo seu canal Sou o de Mogi das Cruzes E me chamo Antonello Raylux 2009 Automática Com 200 mil km Você recomenda a compra? Claro Com manutenção bem feita Antonello Eu não estou vendo Camionete Mas com 200 mil E manutenção bem feita Recomendo E recomendo Vigorosamente Excelente exemplar Vocês já me viram Falando aqui no canal Da Raylux 2010 2009 2010 Muito boa Então você pode Comprar tranquilo Se tiver inteira É uma ótima camionete Ótimo exemplar Pode comprar Antônio Carvalho Boa noite Netão Tem uma frontia 2009 2010 Já gastei 6 mil Mandando limpar a bico Para diminuir o consumo E quando é montado O resultado é o mesmo Quero saber qual será O diagnóstico Monta uma oficina Aqui em Manaus Para ter um serviço De qualidade Boa Falando em Manaus O Roberto Esbit Serataído A camionete dele Tá aí Antônio Cara Sem ver a camionete É difícil Já gastou 6 mil Em bico A galera sabe trabalhar Todo mundo Que a gente troca ideia O pessoal vai sempre No mesmo caminho Como é que está a parte Do diesel Que você está usando Que diesel você está usando E outro O diesel é de qualidade O diesel é de qualidade O diesel que está usando É de qualidade Entendeu Porque às vezes pode ser o diesel Cara Sem ver a camionete É isso aí É regular bico Regular bomba Tira bomba e bico fora Manda regular Lava o tanque Filtros novos Coloca um diesel Troca o diesel Troca o posto Que você abastece Ah né Estou abastecendo sempre No mesmo posto Então troca de posto Pode ser o diesel do posto Troca de posto Faz uma 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 experiência Com outro diesel Certo A sua camionete Tem que usar o diesel comum Também Ah estou usando esse 10 Não Tem que usar o comum Beleza Agora Mas está certo É isso aí É limpeza de bico Calibragem de bico E bomba Não tem muito Fora disso O pneu da sua camionete É balão Ou é original Tem isso também Tudo tem seu preço A minha camionete Por exemplo Vocês sabem a garbosa Tem pneu grande Vai gastar mais Fica bonito Fica style Gasta mais Então Tudo tem seu preço O tamanho do pneu Também voga Na parte de consumo Carlos André Lindemeyer Cada vídeo melhor Na classificação De carros Automóveis E meios de condução Como classificar Essas camionetes Que mudaram O destino das nações Oh Que pergunta Bem elaborada Né Está até parecendo O Mauro Franco Carlos André Eu diria Que essas camionetes Como bem disse o nome Da Toyota Bandeirantes Foram Bandeirantes Né Quem lembra Da aula de história Lá da quinta série Cuidado meu filho Eu quero Eu saio da cadeira Você quer descer Então vamos Ó o Miguel vai descer Dá tchau pra galera aí Fala aí tchau moçada Não Depois eu vou voltar Você vai voltar? Manda tchau Manda tchau do mesmo jeito aí Tchau Tchau moçada Tchau moçada Aqui é o Miguel Tchau Miguel Fala duro soldado Fala duro soldado Voltando a pergunta Do André Lindemar Pois então Como classificar Elas eram indispensáveis Sem essas camionetes Hoje em dia O agronegócio brasileiro Sem camionete Não seria o mesmo Camionete O japonês Que inventou 4x4 Eu vou te falar Pra vocês viu Mas quem inventou 4x4 Foi a Willis Foi o Jeep Willis Não foi? Quem inventou 4x4 Jeep O nome Jeep Vem de General Purpurose Ou seja De uso geral Né? É a sigla de inglês General Purpurose GP Aí é Jeep Entendeu? E aí Da sigla Jeep De General Purpurose Ou seja De uso geral Para diversos fins Nasceu-se o nome Jeep E virou E abrasileiraram Eu lembro Que nós estávamos uma vez Numa gincana Numa gincana Lá na No primeiro ano Aquela gincana Escola contra escola Sabe? Gincana Que você consegue as coisas E aí Na prova Tipo Na prova Soletrando Passa e repassa Não né De pergunta Soletrando Como é que se soletrava Jeep? Aí a gente perdeu Porque o A pessoa O aluno Que foi revisitar a gente Falou J-E-E-P E era para falar em português J-I-P-E E eu falei Nossa Que Jeep Eu não falava português J-I-P-E E ele falou em inglês Jeep J-E-E-P E mudo Aí eu falei Bom Na próxima Perguntem Português Ou em inglês Por isso Que hoje eu falo em inglês Vocês sabem The books on the table Voltando A pergunta do André André Então cara São caminhões São caminhões indispensáveis Sem elas seria impossível A 4x4 foi inventada nos Estados Unidos E o pessoal da Toyota do Japão Aprimorou ele Que hoje 4x4 melhor que a Toyota Todos estão bons Na verdade todos estão muito bons Certo Todos estão muito bons O grande indestrutível Sem dúvida O 4x4 dos modelos garboso Esse é indestrutível E É uma ferramenta utilíssima No desenvolvimento das nações Como você bem falou O que seria do Brasil Sem essas caminhonetes aí Então hoje a gente tem Uma palavra para definiê-las Uma classificação melhor Indispensáveis Indispensáveis E claro Tudo Vale pelo que? Pela evolução Pelo investimento Entendeu? Quando a gente olha as fotos De Sinop Por exemplo A gente vê aqui As fotos do lado Da década de 70 Quando Sinop foi fundada Veraneio Rural C10 Ou seja As bandeirantes algumas Ou seja As caminhonetes já acompanham O desenvolvimento das nações De cidades como um todo As caminhonetes é que Faz esse trabalho Então em qualquer desenvolvimento Qualquer área de atuação Caminhonete Sem dúvida alguma É Indispensável Beleza André? Chico Bigode Netão Opinião do Dimas Vale mil Agora descobri que o Dimas Comprou um Hilux Aí Dimas Sua Opinião vale milão Dimas Vamos ver quem vai pagar De Gerson Maia O melhor e maior canal De caminhonetes Sou de Russas No Ceará E não perco o vídeo Estou finalizando a compra De um Hilux Manual 2014 E já aprendi muito sobre a máquina Aí eu falei Que honra cara Que bom O Digestion Aí moçada Já comprou um Hilux Tá comprando um Hilux 2014 Anual E acompanhando o canal Foi aprendendo É Como Lidar com a máquina Foi aquilo que eu falei Pro nosso outro inscrito Certo? Lá no começo O O Amazon São Paulo É lá Não sei o nome dele O que acontece O mais ideal Não é eu fazer um vídeo Explicando essas coisas Que eu vou esquecer O ideal é você acompanhar o canal Claro que eu quero sua audiência também Mas o ideal é você acompanhar o canal Você ir aprendendo todo dia É como a educação de filhos Como a educação de filhos Em vez de você ter uma grande correção Uma vez por mês com os filhos Não A grande A grande Educação Aquela que marca Que você transmite valores É aquela do dia a dia Você está sempre com as crianças Todo dia Oh não é assim que faz Não é assim que fala É assim que você resolve Entendeu? No dia a dia Você vai educando as crianças E vai se 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 Vai educando eles E se educando E transmitindo Transmitindo valores Os seus valores Espero que corretos Passando Para os filhos Entendeu? Então para vocês entenderem o que é meu né De mostrar Do ideal Acompanhar o canal Aí todo vídeo Tem uma novidade Um tema Ou alguma coisa falando Beleza? Por falar nisso Se sábado passado Ele não apareceu Dessa vez tem Três dele De quem? No Dimas Godoy O nosso indiano Dimas Ele falou assim Mas olha só Por favor Poderia postar um vídeo De como regular O platinado do Fusca? Gato Bicada no like Se o netão Não conta Aí ele falando De como apagar a luz Do T-Belt E da SW4 Com Odômetro digital Odômetro Analógico Se o netão Não conta Seria um mistério Para o resto Da eternidade No final ele falou assim Deixa a luz acesa Dá muito trabalho Para pagar Esse é o Dimas Godoy Para quem não conhecia Vos apresento O Indiana Dimas O Patrimônio Cultural Do BDA Ele falou Ele falou No vídeo de quinta-feira Você assistiu o vídeo de quinta-feira? Do Diogão Sambista Vocês viram lá? Eu falei Assiste lá que você vai ver Pois é Vamos ver Eu estou gravando Esse vídeo aqui Antes Do vídeo ter ido ao ar O de quinta Então não sei Não vou comentar Os comentários Que ainda não foram feitos Que eu gravo esse vídeo na quinta Se eu não gravar nele na quinta Não dá tempo Sábado de manhã no ar Não dá E aí eu acho Que hoje pode ser que Vai demorar um pouco Pode ser que hoje vai demorar Beleza? Então é isso aí moçada Esse é o nosso Grande Dimas Godoy Continuando Após a interrupção Miguel mostrando aí Os desenhos dele Aqui É assim Isso aqui Mostra aí Também tem os homens aranha Né Vai dar uma pitada aí Vai rapidão Rapidão A mamãe vai falar Miguel Então não pinta não Mamãe não deixa você apitar Viu menino obediente Vocês viram aí? Vamos lá Divino Ferreira Falou assim Eu compro um bané É o Leandrão de Veira Somos dois Beleza moçada Nesse vídeo aqui Da revisão brutal do Saraylux Eu falei assim ó Vou fazer uns boné Pra vender Mas um boné moçada Como esse aqui Esse aqui é da Repsol Eu ganhei por ser representante Mas aqui Esses boné Que eu uso da Mitsubishi Da Toyota Que eu comprei lá na concessionária É mais de cem reais Um boné desse Aí eu perguntei Vocês pagam cem reais no boné? Pago Beleza Só que eu queria moçada Terminar esses adesivos Olha os adesivos aqui ó O que vocês acham? Tá aqui ó 60 Netão É muito caro o adesivo Eu sei Não estou dizendo que é barato Mas você vai levar Dois adesivos como esse Dois adesivos como esse E mais dois de brinde Certo? Serão quatro adesivos no total Com o frete incluído Pra qualquer lugar do Brasil Não é tão caro assim E outro é pra ajudar o canal Não é porque o adesivo é caro Ou é barato Beleza? Se você quiser comprar adesivo Pra ajudar o canal Pix aí na descrição do vídeo Olha na descrição do vídeo Tem um Pix aí E tem um Pix na tela também Olha na tela aí Esse Pix 66 999 950 943 É o meu celular Beleza? Então ó Eu achei que nós ia acabar Com esses adesivos aqui Em um mês gente Olha o tantão de adesivos aqui ainda Vamos acabar com os adesivos Beleza? Quando acabar os adesivos Aí eu vou fazer boné Então pra gente Combinado? Acabando o adesivo Eu vou arrumar um boné Só que igual eu falei pra vocês As camisas Também do canal Que foram feitas Que vocês viram aí Tem que fazer coisa boa Moçada Primeiro isso é a linha Aí A gente Quando arrumar alguém Que faça um boné É bem top Que nem esse aqui Mais ou menos Eu gostei desse boné Aqui Nesse estilo Aí eu vou fazer Pra no canal Beleza? Pode falar uma coisa Pra uma moçada Aí Fala Você vai falar? Ele quer falar Com vocês Moçada Fala Eu também gostei Do boné Ou da camisa? Do boné E do adesivo? Gostei também E o netinho? O netinho Super herói D10 Gostou? A boca Tá feia E a barba Tá legal E todo ele Também Tá legal Então tá bom Criança é sincera Você sabe disso Sinceridade É com criança mesmo Vamos lá Henrique Correia Netão Eu tenho um S10 Eu queria colocar Um kit altura nela Isso vai atrapalhar No conforto E na estabilidade? Vai Henrique Vai atrapalhar Não adianta Se você colocar Um kit de conforto Como eu sempre falo De dois centímetros No máximo Que é o que a gente usa Que dois centímetros E não duas polegadas Dois centímetros Pra você ter uma ideia Uma polegada Equivale mais ou menos A dois centímetros e meio Então duas polegadas Seriam mais ou menos Por volta de cinco centímetros Então Coloca um Kit de altura Baiag De cinco De dois centímetros Que vai ficar top Beleza? Mas Não é que vai atrapalhar No conforto Na estabilidade Mas você vai ter Alguma Sempre Toda vez que você Tira a originalidade Você está Descaracterizando o projeto Sempre pode acontecer Um ônus Certo? Você tem o bônus De aumentar a altura Dele estar com as aletas Amassadas Talvez de quando lavavam Eles jogavam jato de água Direto nele Bom Minha pergunta Vale a pena Retirar ele Pra desobstruir A passagem de ar Por ali Ou deixa quento Pra mim o consumo E a potência Já está satisfatório Nas próximas Triton Que chegaram aí Dá uma olhada Aí pra ver Como é que está Beleza Jason? Belíssima pergunta Cara É aquela coisa né Eu tenho um ditado Que fala assim Se não quebrou Não troca Aí se está funcionando bem Não mexe Mas faz o seguinte Está muito amassado Você olha Porque aquelas aletinhas ali Elas tem que ficar Você olhando aqui Você tem que olhar Do outro lado né Que o Que o ar Tem que passar por elas Você olhou assim Se você ver Que está muito obstruído Que não consegue Chegar ao outro lado Aí é hora de tirar E desamassar Certo? Aí você Leva num cara Que mexe com o radiador Que ele vai desamassar Isso pra você Vai alinhar Essa colmeia aí Beleza? Mas você dá uma examinada Primeiro Olha bem Vê como é que está Se está passando bem o ar Combinado? Jefferson Ferreira Netão Ainda tem gente Que não troca o óleo Do câmbio Teve um colega meu Que deu problema No câmbio dele Teve que fazer Um reparo todinho Da caixa de câmbio automático Por não trocar o óleo Jefferson Impressionante Como ainda hoje Tem gente que não troca o óleo Impressionante Justamente isso Não trocou o óleo Tem que reparar Aí se reparou Essas pessoas Que pregam que o óleo é eterno Quando fizer reparo no câmbio Usa o mesmo óleo Usa o mesmo óleo Não troca não O óleo não é eterno Por que você vai trocar então? Não importa Você revisa o câmbio E coloca o mesmo óleo novamente Acabou É assim que funciona Entendeu? É assim que funciona Troca o óleo Troca o óleo 50 mil quilômetros Vocês viram na Triton de hoje aí Óleo da direção Com 50 mil Como é que estava? Como é que estava Na direção com 50 mil quilômetros? 50 mil é a quilometragem exata Para trocar A cor indica No óleo de hidráulio Como é vermelho A cor indicativa Da situação do óleo Em todos os outros Lubrificantes O que indica é a quilometragem Certo? Porque no motor flex Por exemplo Vai estar com 10 mil E o óleo vai estar Praticamente com a cor Bem parecida com o que entrou Bem amarelinho Mas isso não quer dizer nada Então tem que trocar Por quilometragem Ok? Falando em câmbio automático Um momentinho Falando em câmbio automático Acabei de falar Com o inscrito do nosso lado Pio aí Ele está com a Spin Sabe o que ela chama Ela é Spin? E deu E deu problema no câmbio Só um momento Pera aí E deu problema no câmbio Deu problema no câmbio E aí o que acontece? De alguma maneira O câmbio vazou Deu um problema Vazou o óleo do câmbio Ele parou No lugar que chegou Viu o óleo embaixo Mandou na concessionária Chegou lá A concessionária falou Não, a gente não repara o câmbio A gente só troca Beleza Quanto que é a troca do câmbio? Quanto vocês acham Que é um câmbio automático De uma Spin? Chevrolet Spin 71.900 Isso mesmo 71.900 Você sabe Ou seja Quase 72.000 reais Isso mesmo 71.900 71.900 Uma Spin 2018 2019 Começa Começa em questão Tá na caixa de 90.000 Deu perca total Ainda bem que tinha seguro Deu perca total A caminhonete A SUV Beleza? Então cuidado Moçada Câmbio automático Que coisa séria 70.000 reais Um câmbio automático 70.000 Um câmbio automático De uma Spin Na Chevrolet Alguém vai falar Que esse preço É aqui da oficina Você vai ver Um Zeba vai comentar isso Vocês vão ver Falando em Zeba O que vocês acham De eu fazer um vídeo Respondendo os Zebas Que tem cada um Tem cada um Eu contei pra vocês Que nem agora moçada Eu não gravei ainda o vídeo Do orçamento da Garbosa Eu não consegui gravar Não consegui Não tive tempo De correria Tô sem secretário Vocês viram aí Tô fazendo tudo Aí o que aconteceu É Eu avisei no outro sábado Acho que do retrasado Falei assim ó Se der tempo Amanhã Tem o vídeo da Garbosa No domingo de manhã Aí um cara me mandou assim Olha Netão Você falou que tem o vídeo da Garbosa E não teve Eu não disse que ia ter Eu disse se der tempo E falo novamente Se der tempo Eu coloco o vídeo da Garbosa Se der tempo Se não der tempo Moçada Não tem E eu acho que não vai ter tempo Tem mais essa Acho que não vai ter Vídeo do domingo de manhã Talvez Não, não vai ter Não vai ter o domingo de manhã Beleza moçada Não vou nem prometer mais Nem que se der tempo Não vai ter não Pronto Se não alguém fala assim Netão Você falou que ia ter Eu falei não vou Não vai ter Então pronto Vamos lá O Miguel quer falar alguma coisa Fala Ai que é o animal do Dedé Vai lá Opa quase caiu hein Fala Fica perto aí Vai fala aí Ai que é o animal do Dedé Dedé sou eu tá Pra quem você não sabe O Miguel me chama de Dedé Né Desde quando ele aprendeu a falar Ele me chama de Dedé Luiz Pereira da Rocha Opa Netão Boa noite Estou comprando A Hilux SRX 17 E o que você me fala Está com 143 mil quilômetros É boa Com É boa E aí Vou confirmar a compra Na quinta-feira Eu falei ó Muito boa Sábado eu comentarei Luiz Ferreira Essa caminhete é muito boa Cara 17 Se possível Pega uma 18 já Por quê? Que a 16 Aquela primeirinha Que saiu 16 16, 17 A primeira Teve muito problema De entrada de poeira Né E então a 18 Já viu tudo corrigido Isso aí Mas a caminhete em si É muito boa Você não ouve Falar de bico Qual o problema Você ouve falar Dessa Hilux Qual foi o problema Que teve? Entrada de poeira Certo? Ok E umas velas Aquecedoras quebrando Ok Depois disso Bico mesmo É Dura a vida toda E eu não sei Se esse bico dura Por causa daquele filtro Pressurizado Aquele filtro de alta pressão Que tem nela Que é um filtro Como já dito De alta pressão Não sei se é isso Mas de qualquer forma Você não escuta falar De problema Nessa caminhonete Então É muito boa Sim Claro Como bem disse Outro amigo Tá manutenção Tá em dias A caminhonete Tá bem conservada Não é porque Que o exemplar Não é porque Esse modelo é bom Que o exemplar Que você está olhando Também vai ser bom Não vai ter essa garantia Você tem que ver certinho A qualidade do carro Se teve dono Se teve serviços Enfim Tudo Entendeu? Porque a vez O carro é bom Uma Hilux 15 É boa É boa Mas se o cara Chegou uma Hilux 15 Aqui toda Com vazamento Toda estrunchada Câmbio Roncando Cardã empenado Um Hilux 15 Ou seja Desossaram a caminhonete Se desossaram a caminhonete Infelizmente Não tem caminhonete boa Que aguente Beleza? Mauro Franco Epa netão Você está tão concentrado Nas três Hilux Que por dois Por dois constantes Esqueceu de mencionar Uma lenda Quase aos seis minutos E próximo dos 15 Passos de relâmpago Sua D20 Incrivelmente vermelha Ah netão Por gentileza Uma gentileza especial Para nós Ex-possuidores Dessas lendas Fale umas palavras A repente Dessas saudosas Que ainda rodam pelo Brasil Sei que sua especialidade É Hilux Mas acima Entendi caminhonete Estamos aguardando Mauro Franco Atendendo o seu pedido Eu gravei o vídeo Dessa D20 aí Instalando As famosas Pinças de freio Da MG Freios Beleza? Então em breve No canal Vai ter D20 Troca de pinça E é o vídeo Que você me pediu aqui Combinado? E ainda falo lá no vídeo Pedido do Mauro Franco Aí eu quero que você Faça aqueles comentários Nível William Shakespeare Newton Eduardo Boa noite Netão Tudo bem meu caro Curtindo o motor Somente original Ou indica alguma marca equivalente Aquele abraço Newton Eduardo Dos modelos Garboso Só original Certo? Só original Curtindo o motor e câmbio Agora Dessa caminhonete aí Da revisão Foi colocado um Suporte Rei A indústria brasileira Que inclusive Suporte Rei É proprietário da MG Freios Ou seja Tem qualidade E o enrolamento de cardan Suporte Rei É um dos mais vendidos Famosos do Brasil Não é isso? Então Pode colocar Nessa Hilux aí O Suporte Rei Colocou Não ficou vibrando Ficou tranquilo E vamos ver Quanto tempo ele vai durar agora Vamos ver Quanto tempo vai durar Mas Foi usado Suporte Rei Beleza? E outras pessoas Perguntaram também Qual a marca do coxinho Suporte Rei Foi usado Santitec Qual caminhonete Você recomenda Para o uso 90% urbano? Santitec Uma caminhonete Que eu usaria Sabe qual que é? Que eu compraria pra mim Eu compraria uma Hilux Hilux SRV 4x2 Flex SRV Olha só o detalhe SRV 4x2 Flex Que ela tem todos os acabamentos Da 4x4 Da SRV Só que é 4x2 Ou seja Mais leve O câmbio é menor Menos peso Enfim Se você comprar um Hilux SRV 4x2 4x2 Flex Você está falando Que é no uso 90% urbano Então eu compraria uma 4x2 Pra mim Flex da Hilux O álcool O preço que está aí A vantagem Seguro é mais barato O imposto é mais barato É menos visada Pra tudo Entendeu? Então você pode achar aí Hilux 2014-15 SRV 4x2 Procura o que você vai achar E você vai ver Que bela caminhonete que é 3W Betão Betão Cadê o Betão? Betão Ô Betão Vem aqui Betão Vem aqui Betão Tô eu Tá bom Não tem problema Netão Netão Dá uma dica pra lavar motor Do S10 2.813 Ou não pode Você disse 3 vídeo Fica fã É verdade Abraço E Deus abençoe Beleza 3W Cara Pra lavar o motor Você Eu Eu recomendo não lavar Mas se Se chegar num ponto Inevitável Necessário a lavagem Você lava o motor Com a mangueira Nunca bate aquele jato direto Sempre abre o leque Coloca um saco plástico de lixo Preto em cima Daqueles módulos E onde tem fio ali Você protege ali Com saco plástico Coloca uma mangueira ali Coloca um saco ali Outra coisa aqui Outra coisa ali Entendeu? E sempre lava Evitando bater diretamente Em bomba Bico A água direto Lava nas partes Sujas do motor ali Em volta Vai lavando Batendo água E uma dica de ouro Tem que ser num dia de sol Quando você lavar Você leva ela no sol Deixa o capô aberto secando Lá no sol Deixa secar bastante Aí depois você vai dar partida Beleza? Essa é a dica de ouro Que eu dou aí Deixar ela secar bem Depois da lavagem Combinado? W William 987 Netão Não fica com ciúme não Esse outro mecânico Desse outro canal Parece ser muito profissional E honesto também E precisa do apoio das pessoas Pois ele ainda está começando A estruturação Da sua oficina E ainda que a gente Não vá à sua oficina De vida à distância Devemos torcer Pelas pessoas de bem Nesse país E ainda bem Que somos a maioria Aí Massara Você está vendo? A concorrência Não entende mais nada Olha só O nível de pessoas Que são inscritas Nesse canal W William 987 Olha quem está pitando Calma meu filho Daqui a pouco você fala W William 987 Olha aí Ele falou aí Está certíssimo É que eles estão Se nós somos aqui A água automecânica 4x4 Que foca em caminhonete E mais Hilux Tem um outro canal aí Que é mais Mitsubishi Eu estava assistindo O canal que o YouTube Me recomendou E eu achei lá W97 Dimas Godoy Alemão E outros aqui Que eu esqueci o nome Nesse exato momento Eu falei Poxa Como faz isso Eu fico com ciúmes Mas está certo Nós temos que apoiar O rapaz lá está começando Vão apoiar lá E lá Não tem problema não Acho que é do Goiás Ele é de Goiás Se eu não me engano A oficina dele Beleza Ô W Qual lugar que você é Onde você mora Onde? Qual cidade você mora W? Está vendo moçada Olha aí E rapaz lá Parece que é honesto Meio profissional Tranquilão Gente boa toda a vida Ele só contou a fake news lá Que ele falou Que uma 4D56 2.000 4D56 não Uma Mitsubishi Esporte 2005 é melhor que a Railux Não é né Não é Esporte 2005 não é Não é melhor não Não tem jeito Fake news Eu estou falando na boa Eu estou falando tirando onda Viu Rapaz O rapaz do canal lá assiste E não sabe que nós temos Um traço de bombos no canal Vai se sentir ofendido Não não É tirando onda só Tá meu amigo Tamo junto E outra Por causa do Dimas Eu estou falando isso You are fake news Wallace Pinheiro Mas eu fui embora 2626 Saudade dessa melodia Essa melodia Escuta Bonita né Netão Pode usar a graxa cobreada Ou 80 Antes Seista Da Vult Nesse cara dando direção Sei que ela é boa Para não ficar os pinos Zilante das pinças de freio Braço like Aí o Dimas Godoy Como sempre Né Tão só que conhece Caracha azul Tá certo Não pode usar sim Você pode usar Boa Os produtos da Vult São muito bons A Vult é uma empresa boa O problema Qual que é o grande problema É os vendedores Os vendedores que queimaram a Vult Mandando bola Sabe o que é bola O cara manda aquilo Que não pediu Eu tenho Eu tenho Experiências amargas Com a Vult Experiências muito amargas Com a Vult Muito Então É Então É Então fala de que Vai Tchau Obrigada É um pouco mais interessante Fala Tão Garbosa Tão Garbosa Eu já Veio pra casa Então Tchau Tchau Moçada Tchau Moçada Tô indo pra casa Tô indo pra casa Tchau Obrigado Tchau Obrigado Fui Fui Se divertir Quando é tão Tchau Tchau Deu Dedé Deu Dedé Então o problema da Vult Não era problema de qualidade De qualidade Dos produtos Eram os vendedores Na época A Vult Foi uma das primeiras Que começou esse negócio De insumos Pra oficina E aí Que eu me lembro Que veio lá atrás A Vult Vendia de tudo E aí o que aconteceu? Eles vendiam cada coisa Eu tive muitas histórias Tristes com o vendedor da Vult Aqui Enfim Mas é uma baita empresa Com produtos de qualidade Mas o tal do ser humano Como eu sempre falo Não existe a Vult O que existe São as pessoas Que trabalham na Vult Não existe Tchau Vai com Deus Não existe A Águia Automecânica Não existe A Águia Automecânica Existe as pessoas Que trabalham aqui Na Águia Automecânica Entendeu? Então Tudo no mundo São pessoas Moçada Não existe a marca Como um todo O que existe São as pessoas Que trabalham naquela marca E fazem ela crescer Isso serve pra tudo Empresas Marcas Produtos Então o que existe São as pessoas As pessoas é que fazem a diferença E no caso da Vult Com produtos de qualidade Como esse aí Teve problema aqui Com muita gente Por causa de vendedores Como eu falei Você vendia bola Você comprava 10 E eles mandavam 30 Ou você não pedia nada E eles mandavam Aí o que acontece A Vult começou a ter Que ter muita despesa Que o vendedor Passava o pedido A Vult tinha que ter Um telemarketing Ligando pra perguntar Pra pessoa Se ela fez o pedido Eu falo isso Que já aconteceu comigo De eu comprar com a Vult E eles ligaram Você fez esse pedido? Ou seja Era mais barato Ele ter um telemarketing Do que as devoluções Que as pessoas Mandavam de volta E a pessoa Frete pra ir Frete pra voltar Não faz a venda E o vendedor Muitas vezes Já tinha ganhado aquela comissão Geralmente Esse tipo de pedido É no final do mês Perto do dia De fechar a comissão dele Aí ele fazia aquela venda Recebia aquela comissão Daí 10, 15 dias Quando ia entregar Pro cliente Ele devolvia E aí? Então isso Isso eu vi acontecer Qualquer dono de oficina Que tenha aí Mais de 20 anos Com oficina Sabe dessas histórias Sabe E como última Como última Pergunta de hoje Nada melhor do que Um inscrito das antigas Um inscrito Garrado na orelha O Elton Menezes Bom dia a todos do canal Bom dia Netão E equipe do BDA Precisamos estar atentos Com o Zeba Ele tem várias faces O BDA 4x4 Não é apenas um canal De caminhonete Aqui somos uma família Forte abraço a todos Garrado na orelha Gostado é isso aí O BDA 4x4 Está se transformando Numa grande família Numa grande rede social Que todos se conhecem Principalmente Por causa dos vídeos Sabadão Todo mundo sabe Que o Dimas É tirador de onda E eu devolvo Todo mundo sabe Que o Mauro Franco É o nosso William Shakespeare Todo mundo sabe Que o Juliano Rosa E a Dona D. Rosa São os Os engajados Desse canal E assim sucessivamente Não que todos Também não tenham Não tenham Bom humor Todo mundo tem gente Todo mundo é engajado Todo mundo ajuda Eu estou falando Aqueles Que São mais Digamos Que estão Sobressaindo Nesses Nessas Nisso que eu acabei De falar aqui Entendeu Então moçada Como a Elton falou Somos a grande família Graças a Deus Graças a Deus E você viu aí O Miguel participou Hoje quase inteiro Do vídeo Eu não sei como Como é que vai ficar A gravação aí Mas vamos ver Como é que ficou Se o YouTube Achar ruim Eu não estou nem aí Um vídeo só na semana Eu não estou nem aí Hoje Hoje como Ah falar nisso É o primeiro vídeo É o primeiro sabadão De 30 mil inscritos 30 mil inscritos Moçada A gente chegou Nossa 30 mil Nós estamos em Dia 22 de abril Certo 22 de abril 2021 Será que a gente chega A 100 mil inscritos Dia 31 de dezembro De 2021 Mais de 50 mil Chega Certeza Mais de 50 mil Dá para chegar Vai dar para chegar Porque a gente conseguiu 10 mil A gente chegou Em dezembro Chegamos a 20 De dezembro A abril 4 meses A gente chegou A 30 Então 4 meses Então justamente Para a gente chegar Dá 50 mil É garantido Esse ano 50 mil É garantido Agora Vamos ver Se nós chegamos A 100 mil É 100 mil O número mágico Porque é o primeiro Que ganha Aquela primeira plaqueta E depois A partir de 100 mil Moçada Aí o céu é o limite Aí não tem mais meta não Vamos embora Beleza E Vai ser top Deve ser mil inscritos Aí o canal Fica de maior Bom demais Que nada moçada Desde o primeiro inscrito O canal já é de maior Eu estava dando olhada Nos vídeos antigos Como que pode Em dois anos A gente mudar bastante Rapaz Os meninos Os meninos Que eu digo A equipe Milionário Fastnag Menino chinês Tudo Tudo novinho A gente vai ficando velho Nossa Nossa Sensacional Beleza moçada Então é isso aí Amanhã não vai ter vídeo Amanhã não vai ter vídeo Amanhã de manhã Certo Não tive tempo de gravar Como vocês viram Hoje eu estou me virando Fazendo o meu serviço Gravando vídeo E ainda Cobrindo a A ausência De uma Da secretária E eu estava olhando Os meus vídeos Os meus vídeos Meus toques de vídeos Também está acabando Eu vou ter que gravar Os vídeos E dar um jeito Quase que eu não gravei O vídeo da Triton Hoje Falei não Eu vou gravar Aquele vídeo da Triton Para pôr no sabadão Aí teve essa Hilux Que dá para ter feito Um vídeo bom dela Essa aqui também Aparece no vídeo de hoje Mas eu falei Não vou fazer só um Uma pincelada nela aqui Não dá tempo Não dá Não adianta eu começar um vídeo De qualquer jeito Tem que ter começo Meio e fim Um vídeo é como Uma viagem de ônibus A gente Você entra no ônibus E vai até algum lugar Começa um vídeo A gente entra no vídeo E vai até algum lugar Beleza? Então é isso aí moçada Então fica assim Hoje sabadão Não teve como fazer A do Silveira Se Deus quiser Vai chegar A peça está faltando E vamos Para o outro sábado Certo? E domingão Não teremos nada E dessa maneira Vamos todos juntos Combinado? Para encerrar Olha aí Que beleza O netinho moçada O netinho Moçada Vamos comprar o adesivo Do canal? É para ajudar o canal Olha vocês viram Quem assistiu a live Da última terça-feira? Na última live Eu fiz a apresentação De contas Eu comprei um webcam E comprei um HD externo Para colocar Esse material que eu gravo Esse material que eu gravo Esse aqui agora Está sendo gravado Eu pego ele Coloco nesse HD Do HD Ou melhor Eu coloco no notebook Esse aqui Faço o vídeo Fiz o vídeo Daqui eu vou transmitir para o HD Para não ficar aqui Que encheu ele Não estava funcionando bem Beleza? Então E a webcam Para melhorar a imagem da live Melhorou bastante Eu vou levar o microfone Para me ver Se melhora com o microfone O áudio também Vou ver isso aí Na próxima live Se eu lembro de levar o microfone Beleza moçada? Se não Nós precisamos comprar Um microfone sem fio Moçada O que eu tenho que fazer agora De estrutura no canal Moçada Preciso de um microfone sem fio E uma câmera Certo? Uma câmera Não sei qual Acho que é a GoPro mesmo Acho que a mais indicada É a GoPro mesmo Não é isso? Muito bem Final de semana chegando Tivemos um feriado No meio da semana Como eu falei até na live Falei amanhã Feriado Passa em casa Inventa alguma coisa No domingão Moçada Inventa aqueles almoços de domingo Inventa algum preparado Pega uma receita na internet Faz uma feijoada Faz um churrasco Faz um peixe Faz uma torta de palmito Com catupiry Frango e atum E presunto Não sei Faça alguma coisa Inventa Faz Manda alguém cortar uma cebola Manda outro cortar um alho Fala outro para botar água no fogo Fala um para descascar o pimentão E a toma E sim E faz aquele almoço Todo mundo junto E aí você vai ver como que é gostoso Moçada Nossa Sensacional Sensacional Beleza? As vezes O fazer o almoço É mais gostoso Do que o almoço Muito mais gostoso Beleza? Então tamo junto E Eu falei com o cumpadinho hoje O pai das gêmeas Do netinho aqui Que mandou o netinho Eu falei com ele hoje E E eu falei ó Se der tempo Você me manda o vídeo Dos 30 mil inscritos Então moçada Vamos ver se ele conseguiu Me mandar o vídeo Até na hora que eu estou Redinheirizando Se ele conseguiu Me mandar o vídeo Então hoje Vamos iniciar O vídeo De 30 mil inscritos Das gêmeas Beleza? Se for o vídeo De 20 mil ainda É porque ele não conseguiu mandar Combinado? Então vamos lá E para encerrar A palavra das gêmeas Oi gente Eu tenho uma novidade Muito legal Para contar Para vocês O canal do Tio Neto Tem 30 mil inscritos E está bombando Né Ana Luísa? É sim Então não se esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E tocar o sininho Da notificações O coração Beijo Neto Oi gente Eu tenho uma novidade Muito legal Para contar Para vocês O canal do Tio Neto Está bombando Tem 30 mil inscritos Né Ana Luísa? É sim Então se esquece De dar o seu like Se inscrever no canal E as notificações Toca o sininho Águia auto mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Nada além 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 Do seu amor Mais um sabadão Não está baixo não Não O vídeo vai lá no sábado Isso Aí Aí Você também quer aparecer? E agora Onde que vai? Vai parar Não Já fica Já para Já pode Ele é automático Ele para sozinho Pronto Pode ir